Ah, quer saber? Ser filha de pais separados é muito complicado. Ah é? Então senta que eu vou te contar a última da minha mãe. Ela se esmou que eu tenho que ser amiga da filha do namorado dela. Ah, tá bom, eu posso ser gentil, eu posso ser educada, mas... Fala sério, ser amiga dela, aí já é demais. Não fui eu que casei e nem fui eu que separei. Agora pra minha mãe ficar bem com o namorado, sou eu quem tem que aturar aquela garotinha chata. Bom, ele até que é um cara legal, eu gosto dele. Ele sabe jogar videogame, ele é divertido, ele é bem humorado. E o mais importante é que ele faz a minha mãe sorrir. E acho que ele gosta de verdade dela.